Bom dia, estradeiros! Eu quero mostrar pra vocês aonde é que nós passamos a noite. Olha só que maravilha de lugar. Ah, meus amigos, Búzios é lindo. Olha só. Na beira da praia. E olha só quem viu o seu primeiro nascer do sol na praia. É a Lavirinha. Fala sério, Bia. Olha só. Eu nunca te prometi ser milionário. Mas a gente é rico. Rico de saúde. Rico de felicidade. Não é, meu amor? Porque eu sou rica! Olá, Vinenha! Ela tá com sete meses, mas ainda não aprendeu em gatinha. Espera aí, amor. Segura aqui pra mim. Ué, é normal, amor. Nessa idade nem eu tô de bebê em gatinha, não. O Lucas tá no desespero pra menina em gatinha andar. Vem aqui. É claro que eu tô no desespero. É minha filha. Ela tem que ser espetacular, não é, neném? Ai, e as expectativas? Não crie expectativas. Crie importos. Porque se tudo der errado, pelo menos você vai ter bacon. E o papai vai dar uma corrida na praia, vai tomar um banho de mar, porque a água de Búzios geralmente é gelada. Mas a gente deu tanta sorte, mas tanta sorte. Nós chegamos aqui, parece que tem uma corrente de água quente. Oi, Nenê, calma. Oi, Nenê, calma. O quê? Quem é? Eu tô olhando pra caneca e falando. Eu tô achando que é café também, né, filha? A gente deu tanta sorte que a água aqui tá quentinha. Então eu vou aproveitar essa maravilha de Deus, vou dar uma corrida. Vou voltar. E depois o que a gente vai fazer, amor? Você vai trabalhar, né? Como é que eu vou fazer vídeos se eu posso estacionar meu ônibus na beira da praia de Búzios? Exatamente, agora a desculpa do Lucas é essa, tá? Não é porque ele tá sem tempo, não, é porque ele só quer ficar lambendo ela lá o dia inteiro e na praia. Fica com a bunda na água o dia inteiro. Por isso que eles não têm vídeo. Tem que aproveitar, né, meu amor? Não é sempre que a gente tem essa sorte, né? Não é? Ele gosta tanto de mar que não quer sair da água mais não. Ele gosta tanto de mar que não quer sair da água mais não. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas essa região aqui é cheia de mansões. São casas gigantes, que se falar que tem 15 quartos com banheiro, eu acredito. E eu preciso confessar pra vocês que durante muito tempo eu sonhei com algo assim. Lá nos autos dos meus 25 anos, eu achava que a fórmula do sucesso, o segredo da felicidade, seria se eu tivesse um carro maneiro, uma moto bacana, uma casa na cidade, um sítio, uma chácara e uma casa na praia. Tudo isso? Só que eu reparei que boa parte dessas casas, elas estão vazias. A grande maioria das pessoas não mora aqui, elas só vêm passar o final de semana. E eu percebi que com o meu carrinho, eu sou muito mais rico que essa galera, porque eu posso ficar aqui, que a gente já tá dois dias de frente pra praia, e daqui a pouco eu sigo pra uma praia mais bonita. Se eu quiser, a gente vai pro sul, vai pro nordeste, a gente tem liberdade, cara. E olha só, olha isso aqui. A gente tá estacionado de frente pra praia. Ah, meus amigos, isso é bom demais, tá? Mas nem tudo são flores. Apesar de a gente estar nesse lugar maravilhoso com essa água quentinha, eu vou ter que dar uma pausa aqui na diversão e voltar pro trabalho, porque o leitinho da criança custa caro. Mas eu vou querer dar mais um look aqui pra vocês apreciarem essa região maravilhosa aqui de Búzis. Olha só. Sente aí com a gente. Ah, rapaz. Isso é que é vida, meus amigos. Isso é que é vida. Vida mansa e muita comida. E vamos ver o que as nossas meninas estão fazendo. Tudo certo aí, Biazinha? Agora a gente vai tirar as coisas daqui, porque tem que puxar o carro, porque o pessoal vai te pegar os baquinhos aqui do lado pra ir remar. Então, minha filha, vai lá, coloca a chave e engata a ré. Não, eu não. Vou cuidar dela. Ah, tá certo. O Lala, Zinha. Vamos ter que puxar o carro, meu amor. E eu com isso? Galera, eu falei com vocês que eu ia trabalhar agora de manhã, só que apareceu aqui uma oportunidade imperdível. Olha só. Eu tive que puxar o ônibus ali pra trás, porque aqui tem uma canoa. E essa galera chegou agora de manhã e falou que vai remar até uma ilha lá na frente. Aí eu pensei, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? E aí, queridão, beleza? Boa. Bom demais? Explica pra gente aí como é que vai ser esse passeio aí. Então, vamos remar de canoa havaiana, uma OC6. São seis remadores alinhados. A gente vai dar a volta na Ilha Feia. Todos são bem-vindos. Show de bola. Posso ir também? Claro. Vem com a gente. Vambora. Valeu. E aí, vamos lá. Muito top Biazinha, meu amor Você perdeu uma experiência incrível, tá? Eu perdi, nós vamos levar a Lavínia como? Não sei Na próxima, então, eu vou fazer o seguinte Eu vou tomar conta da Lala Hein, Lala, olha aqui pro papai Você vai ficar com o papai, comendo manga E a mamãe vai fazer um esporte radical Eu não, porque eu tenho medo, eu não sei nadar Tem que comprar um colete pra você, né amor? Tem que comprar um pra mim e um pra Lavínia É, Bia, vou te contar, tá? Até que não é uma forma ruim de começar a segunda-feira, não, hein? Não, mas agora vai trabalhar, porque, ó Eu vou trabalhar e você vai fazer as coisas da casa aí E correndo, tá? Porque eu quero almoço 11 horas em ponto Ah, vai perder, louco Dá uma pausa com o trabalho Porque acabou de sair o nosso almoço E esse escritório aqui que eu montei Ele é um pouquinho engembrado pra conseguir sair dele Ainda mais porque a Lavínia também tá almoçando Ela tá aqui embaixo, ó Ô, bebê O que que ela tá almoçando, amor? Chuchu, inhame e franguinho Franguinho, olha ela comendo chuchu Que bonitinha Vou mostrar pra vocês também o nosso almoço Que a Bia faz, ela faz um frango maravilhoso Aqui temos arroz E aqui do lado Temos um pouquinho de chuchu também Mas eu não vou comer inhame, tá bom? Não come Por que que você tá filmando eu? Eu já falei pra não filmar eu Por que que não pode filmar? Ah É por causa da barriguinha Hein? Da barriguinha Hein? Vou te dar um coice também Olha a barriguinha Olha a barriguinha Vamos malhar pra não ficar barrigudinha Eu e a Lavínia tamo aqui sentadinha, né, Lavínia? No sofá, esperando o papai acabar de tomar o banho Pra gente poder sair desse local Desse local, né, filha? Você quer falar também? Porque apesar de tá maravilhoso aqui Esse é um dos locais mais bonitos que a gente passou nessa viagem, né? Desde quando a gente começou aqui E retornou pra viagem no ônibus Acho que a praia é mais bonita que a gente passou Mas a gente não dá pra ficar aqui muitos dias Porque a água do motorhome tá acabando Talvez acabe até do banho do bonito ali Porque eu deixei de lavar meu cabelo Porque gasta mais água Pra ele poder tirar o sal do corpo Espera aí que eu tô falando Passamos três dias nesse lugar maravilhoso Aqui em um bairro bem afastado do centro de Búzios A gente chegou aqui por acaso, na verdade Fomos atrás de um outro ponto aqui Que tava marcado como ponto de apoio E tava um mato só E logo do lado, uma esquina, uma quadra pro lado A gente encontrou esse cantinho aqui E ficamos até hoje Três dias, né? Foi o tempo que nós passamos aqui E por que nós estamos indo embora agora, Bia? Que a água acabou Exatamente A gente hoje tem autonomia elétrica total Mas a água não tem o que se fazer, né? A não ser que a gente tivesse aí Um aparelho de destanilização da água, né? Que a gente botava a mangueirinha lá Aí não ia sair daqui Ia morar aqui Foi muito legal essa região aqui, né? Você gostou de ficar aqui, Môzinho? Adorei De frente pra esse mar lindo De todos os praias que a gente passou até agora Lá no Rio das Anças é muito bonito Mas essa daqui é maravilhosa, né? Ela tá com uma cor mais esverdeada, bonita, né? E olha que a gente nem chegou no Caribe brasileiro, hein? É, é isso aí, ó Agora começa o tour pelos postos de combustível A gente vai passando em um por um Olhando só meio de lado assim Pra ver se tem alguma mangueira E aí, se tiver Tem que ver se a água ainda é boa, né? Porque a gente já parou em postos de gasolina Em que a água era amarelada Era uma água de poço Não era própria pra consumo Então... Não, e detalhe Tem um vizinho aqui do lado Que falou que quando a gente precisasse de água A gente podia ir lá pedir a esposa dele Só que a gente morre na vergonha E não quer ir lá Nossa, uns mineiros bobos que nós somos Até era só ir lá e bater na porta Aí eu falei Bia, vai lá, Bia Pede Ela, não, vai você Vai você, vai você Então o que a gente prefere? Passar no posto de gasolina Até mesmo porque Vamos ser sinceros Três dias aqui Tá de bom tamanho, né? Senão a nossa volta pelo Brasil Vai durar 50 anos A gente tem que seguir pra frente E conhecer outros pontos aí Não é mesmo? Encontramos uma praça bem tranquila Aqui no centro de Búzios Parece que tem vários pontos Pra gente poder estacionar E no caminho pra cá A gente parou em três postos de gasolina Dois não tinham água E um deles meio que Negou a água pra gente Falou que a água dele Tava com a vazão muito fraca Que não sei o que Não sei o que E logo atrás da gente Ali naquela casinha branca Tem um posto policial E a gente mirou A mangueirinha lá E eu coloquei a minha ajudante Pra ir lá pedir água E aí? Ajudante Eu que me disponibilizei de lá O moço falou que pode pegar água ali Só que Não pode travar a rua Então vamos estacionar ali do lado E vamos aproveitar que tem uma mangueirinha ali Ali não é um local onde a gente passa normalmente Mas a gente viu uma mangueira ali dando sopa Eu fui lá com o cara E me pedi É um ponto policial Aí o cara veio O que que foi? Aí me arrumou a água aí Entendeu? Você entendeu, velho? Meus amigos A gente deu tanta sorte Que até mangueira tem aqui A gente nem precisou pegar a nossa Olha só O tamanho da mangueira Deve ter uns 15 metros de comprimento Né, Bia? Opa Eu falei com a Bia Que agora a gente tem que fazer Que nem aquele programa que eu gosto muito Largados e pelados Qual que é a primeira prioridade? Água Segunda prioridade Abrigo Então a gente precisa encontrar um ponto aqui na praça Pra poder estacionar o ônibus com segurança Ou então a gente já volta pra aquele lugar Não Mas ela era privativa Era só nossa Eu tava me sentindo na minha mansão E por último Alimentação Aí sim Depois de a gente ter conseguido água E um cantinho bacana pra ficar É que a gente vai sair pra comprar comida Pra encher o buchão da Bia Ah, é Você não come também, né? Come que nem um dragon falando de mim